O paraíso do Tuiuti vai homenagear João Cândido, marinheiro brasileiro que atuou na liderança da Revolta da Chibata. Segundo a agremiação, o título do enredo vai ser Glória ao Almirante Negro, e todo o desenvolvimento vai ficar por conta do carnavalesco Jacques Vasconcelos, que está de volta ao Tuiuti. João Cândido Felisberto foi um marinheiro brasileiro conhecido por ter liderado a Revolta da Chibata, 1910. Nasceu no Rio Grande do Sul, em 1880, filho de escravizados. Aos 14 anos, entrou para a Marinha do Brasil, onde se engajou na luta contra os maus tratos, a má alimentação e as chibatadas sofridas pelos marinheiros. Foi chamado de Almirante e de herói pelo escritor Gilberto Amado, em artigo publicado no jornal País. Depois, em 1912, na Gazeta de Notícias, já era tratado pelo escritor João do Rio como Almirante Negro, apelido pelo qual ficou conhecido. Quando passou pelo Rio de Janeiro, o Almirante Negro manteve residência em São João de Meriti, município da Baixada Fluminense, onde seus descendentes vivem até hoje. O filho caçula Adalberto Cândido, mais conhecido como seu candinho, ficou feliz e emocionado com a homenagem da azul e amarelo de São Cristóvão. Os familiares de João Cândido já garantiram presença no desfile da agremiação.